Detalhes, que é aí que tá a graça de ter o bicho, que é isso que aflora na gente que tem, né? Ah, o bicho fica parado, é, vai enrolar e vai ficar ali. Você quer um bicho pra interagir? Pega um cachorro, pega um gato, fala. Isso é um dos animais que eu acho que dá mais trabalho, cachorro e gato. Mamífero no geral. Mamífero no geral, ave também, né? Ave também. Barulho, tem que limpar com muita frequência. Homem todo dia. Duas vezes por dia, dependendo do bicho, né? Agora a cobra, cara, come cada 15 dias, tem bicho come uma vez por mês. Então, o pote tá cheio de água, vai viajar. Você nem se preocupa. Você não pode nem ficar pegando. Ela comeu, você não pode pegar. Então, tipo, é bem diferente essa relação. É, tipo, a ideia de ter um peixe, sabe? Meu, peixe pra você olhar, né? Pra ficar catando o peixe na morra, a graça é ver ele nadando, comer e tal. Todo esse comportamento. Que nem muitos clientes que tem aranha. Ah, fala uma aranha mansa. Cara, tipo... Nenhum. É, não era pegar o bicho na mão. Ela não gosta de carinho. Ela fica extremamente incomodada, cara. É um bicho muito... Não sei se a palavra é recluso, mas ele... É, isso é. Todo aracnídeo, ele é fossorial, né? Ele busca ficar meio escondido, assim. Ou pelo menos sair à noite. Acho que não tem nenhum, assim, praticamente, que não seja fossorial. Ah, tem as de teia, né? Que vai ficar ali. Ah, sim, 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 sim. Não vai ficar dando rolê, não. Não, passa a vida inteira na própria teia. Nunca desce pro solo. Tem uma galera que fica com medo. Ah, aquela aranha ali, não sei o que. Ela nunca vai descer dali. Nem consegue, tipo. Não, e se ainda você cutuca, ela vai se esconde no canto da teia. E a aranha de chão, os machos, geralmente o pessoal fala, ah, eu vi uma andando. Geralmente é macho, porque o macho sai em procura da fêmea. A fêmea, ela já fica mais... É, ela fica na toca, porque o macho vai vir mesmo. Então, o que elas fazem é tecer ali na borda da toca. Espera alguma coisa passar, come e tal. Corre atrás, sentiu, né? Sensor corre lá, pega. Não se expõe ao perigo. Então, tudo pra dar certo, né? A gente só tá na toquinha ali, tranquilo. E pra ela, a vida é essa. Ela não quer ir pra praia tirar férias em centros. Às vezes você tá com uma aranha aqui, a gente tá falando, ela tá soltando um pouquinho de ar, né? Cara, esse pouquinho de ar, tipo, nessa distância aqui, sei lá, 40, 50 centímetros, já assusta o bicho. Ela pode pular da mão, cair e estourar no chão, né? Pode soltar pelo, vai dar alergia. A não ser que você é vacilão, vai ficar respirando ali, vai passar pro pulmão. Mas, se tem alergia, vai pipocar a pele. Não vai cair o braço pelo pelo, né? O perigo não vai, só vai ser coceira. Agora, se o bicho picar, também bichos e bichos, né? Sim. Caranguejeira tem um veneno um pouco mais fraco, porque ela é robusta, né? Ela segura ali e o veneno é só pra finalizar o animal e também é digestivo. Enfim, então ela vai, solta um pouco de veneno pra digerir, solta a saliva ali, né? Enfim, tem todo um processo ali da alimentação. Mas mesmo, né? É que o formato é bem difícil de uma caranguejeira aplicar um ser humano, mas se conseguir, porra, com aquelas presas vai ser foda, né? Porque o negócio é um dentão ali. Ah, não, é vitelo, cara. É, machuca fisicamente, por mais que o veneno, não é um veneno tão perigoso, mas machuca, ninguém quer levar, né? Não, cara, a agulha, tipo, ela chega uns 3 centímetros, mas é grossa, de verdade. A gente fala agulha, pensa que é de vacina, não é uma coisinha fininha. Não, é uma coisa tora mesmo. Então, se ela... Parece meio que uma unha, né? É, então se ela te ferruar ali, te beber uma piada... Pior que o bicho é pesado, então você vai sacudir... Não vai ficar preso ainda, né? Não adianta. Ainda vai saindo pelo, aí você vai sacudindo... Ele expira aquilo ali, só vai piorando, né? Então, moral da história, não faça carinha numa caranguejeira. É, não tem necessidade. Não é um bicho que gosta, não é um cachorro. É, quem manja não vai pegar o bicho assim, né? Porque tem uma técnica de conter ela. Tanto pra nós, pra não se machucar, quanto pro bicho também, né? Deixa o bicho... Vamos fazer o procedimento ali, o que for. Ah, não tem aranha legalizada, mas tem gente que tem. Então, aí a gente tem que falar. Tem que orientar as pessoas que tem o bicho, pra pelo menos cuidar bem. Não vai falar, solta aí a aranha. Cara, tem aranha da Ásia aqui. Tipo, eu vou falar pro cara soltar... É. É, bom, isso a gente sabe, né? Quando estoura aquele negócio da narja lá... Então, também... Assim, quem era um pouquinho mais da área já tava ligado. Já tá ligado e isso já rola faz muito tempo. Aí tem histórias antiguíssimas aí. Mas, sim, de fato, tem os bichos que a galera não pode vacilar no manejo de jeito nenhum, porque não tem nenhum antídoto aqui, né? É, não, falando do cara da narja. Dois de cabeça. Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Todo mundo, assim, tanto na área da biologia, quanto na área da veterinária, quanto a galera do Buta, que tinha lá os bichos. Tipo, o soro era limitado. Na época que aconteceu o incidente, tinha um menino que trabalhava com a gente, o Marquinho. O pessoal é o Marquinho, eu sei que você vai estar vendo aí. E ele veio e relatou que o pessoal, tipo, tava tenso lá, porque não ia ter soro caso ele sofresse um acidente. Os caras que tão trabalhando. Então, você vê, uma imprudência do cara. Eu não conheço o cara, não vou ficar atacando o moleque, né? O rapaz, né? O moleque parece que é pejorativo. E, assim, o problema é muito maior, né? Tipo, se um cara sério lá, trabalhando com o bicho, sofre um acidente, imagina o cara morre, tá ligado? Bom, e essas coisas acontecem, né? Os bichos tão aí. Não que a gente é a favor desses bichos ilegais, principalmente o peçonhento. Muita responsabilidade, porque, assim, ali nesse caso, ficou o próprio dono. Tudo bem, né? Menos mal. Menos mal, menos mal. Agora, imagina... Imagina se foge. É, então, pica o vizinho, alguém na rua, algum parente na própria casa do cara, sabe? E você lembra que quando deu uma merda, parece que o padrasto do cara, que era militar, inclusive, deu um jeito de sumir com a cobra, deixou ela, meu, num pote na rua, lá, numa caixa de transporte, atrás de um shopping lá, tipo, então, é uma puta de uma irresponsabilidade nesse ponto, assim, se você... Maior, né, cara? Como você disse, eu não sou a favor disso, mas se a pessoa, ela já tá disposta a assumir esses riscos, você não vai conseguir convencê-la do contrário, sabe? Já tem o bicho lá, venenoso e tal, o mínimo é a pessoa ter o maior cuidado da vida dela, afinal de contas, ela fala, porra, tem um bicho super fodido ali, não pode acontecer nada de errado, né? Não pode, não existe margem, assim. Sim, é literalmente mortal. É literalmente mortal? Tipo, ela tem a função dela pra aquilo, né? Aquilo ali, ela se adaptou pra aquilo, chegou naquele ponto, né? Agora, a gente tem que ser responsável, cara. Ah, mas não tem serpente legalizada pra venda. Agora tem. Ah, a peçonhenta. Ah, a peçonhenta não. Ah, mas você quer ter uma peçonhenta? Abre o criador conservacionista, abre o zoológico, sabe? Ah, mas aí a pessoa, aí que tá, né? Aí geralmente a pessoa, geralmente, quando ela quer ter a cobra, seja legalizada ou não, muitas vezes já para aí, né? Tipo, ah, não, porque aí, pra eu me legalizar pra fazer esse tipo de trampamento caro, eu não quero. Ou então, ah, não, tem legalizada, mas aí eu pago 10, 5% o valor aqui na ilegal e aí eu posso pegar, tipo, 10 em vez de uma. Então, tipo, eu acho que a questão é meio que cultural, é meio que de consciência, né? Porque, tipo, a pessoa, se ela quiser, ela vai conseguir. Ela vai de um jeito e ela acha, porra, no Facebook é tranquilaço, assim, sabe? Você cria um avatar fake e você entra num grupo desses aí, meu, rola tudo e mais um pouco ali e você não vê fiscalização, assim, tipo. Ah, é. A galera não tem medo, a galera faz abertamente, sabe? A não ser a bicha abertamente. Ah, que também não tem interesse do governo, né? Porque, mano, você vai prender o cara que tem um bicho aí na casa dele? Tipo, né, não vai ter o bicho, mas de onde veio, né? Tipo, é uma cadeia, uma consequência atrás da outra. Exatamente. É uma coisa delicada. Você falou lá do, então, falando de responsabilidade. O moleque já tomou picada, já sabe do potencial do bicho. Aí o cara colocou numa caixa e largou do lado do shopping, cara. É um lugar público, porra. Pô, os shoppings sabem que vai ter muita gente ali e, assim, não é... Pelo que não tem, é um lugar público, porra. É, e tudo que é tipo de gente, criança, família, isso é alguém, um curioso, cara. Um curioso chega lá, abre e fala, caralho, uma cobra largou aberto. É, pum, ou então largou aberto ali, o bicho some e já era. Pode ir à vida de uma família aí que não tinha nada a ver com a história. Sim, cara. Eu nem sei se chegou a aparecer algumas fotos na mídia, mas quando a gente tá no meio acaba chegando pra gente, né? É, o cara, ele deixou o bicho enrolar no braço. Não, sim, 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 sim. Isso é mais a fundo quem tem ideia de manejo. Cara, nenhum bicho, você deixa ele te dominar, sabe? Como você vai desvencilhar do bicho preso ali em você, né? É no peçonhento, que é um raio. É muito rápido o bote dele. Às vezes você até prevê que ele, né? Mas se você não tem o feeling de sair rápido, se você não trabalha com peçonhento... Como é que você vai sair rápido, né, com a lado empolselhada no teu braço, né? Não, e é pior, porque você cria mais estímulo pro bicho, mais movimento. Então ela começa a dar bote pra tudo que é lado. Então a probabilidade de tomar mordida aumentou mais ainda, né? Porque ela saiu do controle ali e ela ficou assustada também. Porque o bicho, ele não... Vou fuder com a vida dele. Vou matar. Vou matar esse cara. Não, ele... O Zobor... O Zobor entra, ela tá vendo um bagulhão gigante, quente, lá na frente dela. Ela tá com ela, ela tá com a cloaca na mão, no caso, né? É... Na mão não, né? Ela tá aí. No rabo, não sei. Mas literalmente, a cloaca tá no rabo, né? Mano, cara, é um bagulho sério, mano. Tipo... Legal que as pessoas tenham, tipo, tem animais, né? Não, não... Ah, nesse caso. É, não nesse caso, né? Não nesse caso. Mas, meu, é responsabilidade, sabe? Total. E essa brincadeira aí, cara... É que assim, hoje já baixou a poeira, né? Não, é que sabe o que é foda? É que é aquilo. No Brasil, velho, quem tem muita grana faz o que quer, velho. Consegue fazer o que quer. Consegue ter arma sem precisar de documento. Consegue plantar droga sem ninguém encher o saco. Consegue ter os bichos que querem do jeito que querem. Saber que a grana passa por cima de todo. De todo o sistema. Cara, e engraçado assim, que... Quais são os três maiores tráficos? Foram os que eu falei! E aí, por que são os maiores tráficos? Porque são proibidos? Exato. Cara, você tá tudo... Eu não tô falando que eu sou a favor ou contra, mas tá que todo mundo vê. Não, calma. Eu sou a favor de liberar as drogas e eu sou a favor do armamentismo... Mas tá polêmico hoje aqui, hein? Não, isso eu sou. Mas dos bichos, eu também sou a favor de flexibilizar. Não é um animal venenoso, porra. Não, não tem condição. Não tem condição. As cara que quer trabalhar com animal venenoso, vai pro buta. Ou é aquilo, né? Você tem que se... Regulamentar com isso e tal. Geralmente a galera não quer. Geralmente a galera quer pra se exibir, né? Pra ficar tirando foto na internet. Tinha um cara aí que fazia vários vídeos, acho que em Mogi das Cruzes. Ah, é? Com as cascavels obesas, assim, tipo, meu... E... Tá, beleza. É uma cobra. Se você criar ela, ela não vai ficar agressiva, por mais que seja uma cascavel. Mas se ela morder uma vez, primeiro, que vai te causar um puta de um problema. E segundo, o cara ficava lá posando com os bichos na internet e rodou. Demorou! Demorou. Demorou muito. Demorou muito. Demorou muito, porque... Não, pra você ter uma ideia, eu quero fazer um vídeo assim. Será que vão me denunciar pro Ibama? Não sei o que. É desse nível, tá ligado? Pediu, né? Não, é meio palhaçado também. A fiscalização brasileira com relação a isso. É brincadeira. É, mas também os caras não tem pra onde levar, cara. Tipo, a gente trabalhava no Zoo, teve um dia que a gente recebeu... É verdade. É verdade. Vou falar 50 gaiolas, assim, mas é... Ridículo. A gente ridicta tanto que a gente recebeu de bicho. Isso num dia. Sabe? E você fala, ah, não pode receber mais um? Cara... Uma hora acaba, né, meu? Não, não tem espaço. Tem espaço, gente, pra cuidar, comida pra dar, isso custa. É. É, um bagulho da prefeitura, tem um orçamento lá. É, não é simplesmente ter boa vontade. Não, sei lá. Vou falar, sei lá, os caras mandam... Tá um valor aqui, tá? 10 mil reais pra alimentação. Aí, não, chega um mamífero ali. Um carnívoro ainda. Cara, o bicho é um passafone, porque os caras não vão dar mil reais a mais, porque chegou uma jaguatirica, sabe? Fala, mano, vocês têm dinheiro e se viram com o que vocês têm. Tira um pouco do outro, dá um jeito. Mano, é tanto dinheiro. Cara, mas o dinheiro, assim, pra bicho é muito restrito. A gente precisa de muita coisa. Precisa de educação... Enriquecimento pro bicho, né? E aí precisa de ferramentas. De dinheiro pra comprar as coisas. Precisa pagar o funcionário pra fazer tudo isso. Também. Com comida. É, o cara precisa pensar. O cara vai trabalhar na casa dele também, né? Tipo, planeja. Chega lá, é só a ação. E aí fala, ah, não, faz com garrafa. Faz com rolinho de papel higiênico. Ah, legal. Pra algumas coisas funciona, mas sisal. A gente precisa de sisal também. Tem que comprar um sisal. Né? Dinheiro é fundamental, cara. Só voltando no caso do menino lá, de Moji, que tinha os peçonhentos. Sim. Cara, ele tinha um manejo bom com os bichos, sabe? Sim. Eu admirava como ele fazia o negócio. Só que o problema é como ele passava. Parecia que qualquer um podia pegar uma serpente de peçonhenta, pôr no pescoço e dar um beijo nela. Cara, como se faz isso? Sabe? Porque parece que ele vai lá, qualquer um pode fazer. O moleque era... Ele era muito... É, não sei se ele continua. Mas ele fazia com muito maestria aquilo. Ele sabia lidar. E me encantava. Falei, mano... Ele não tinha esses bichos de um dia pro outro? Não. Não foi ali no mar fazendo uma trilha. Eu acho que teve até um vídeo que ele relatou que o bicho era selvagem e tal. Não sei se era real ou se ele falou só pra ter engajamento ou parecia que ele era... Né? Mas foi muito interessante como ele tratava com os bichos ali. Ele passava um pouco do limite. Passava? Mas se ele fosse um pouquinho mais cuidadoso, sem querer chutar o balde, ia ser um cara foda. Ia ser referência dos peçonhentos. Pelo menos assim. Quando a gente vê um cara da gringa fazendo isso, ele tem mundo, né? É! Todo mundo. Resgate lá. Chupa o pau do cara. Agora, quando é um brasileiro que faz qualquer coisa com o animal, o próprio Richard, independente do que eu concordo e do que eu discordo dele, a galera crucifica ele um monte e aí quando vem um cara da gringa fazendo exatamente a mesma coisa, ah não, é porque o cara é bom e tal. Tipo, isso é foda aqui no Brasil. Mas é que tá, né? A questão desse cara é isso. Ele passava uma ideia totalmente errada pras pessoas, né? De que era fácil fazer aquilo, de que dá a impressão ao você ver um vídeo dele que qualquer um pode, de fato, pegar uma cascavel e tal e ir com um pouquinho mais de carinho lá. Querendo ou não, você pode sentir uma criança fazer isso, né? Imagina. Uma criança replica tudo. E ela não vai ter parâmetro ali, sabe? Ela fala, o cara fez. Tipo, ela não tem noção o que tem que, né? Você faz por aqui, você faz por ali. E ele não falava essas coisas no vídeo. Ele só, né? Só fazia. Então, acho que era muito exibicionismo e pouca informação, né? É, acho que como tava sozinho e ele era muito atacado pela galera da área, ele queria tipo, mostrar que ele tinha domínio da coisa. De fato, tem. De fato, tem domínio. Só que ele mostrou errado. Tipo, ele não... E aí, pôs os pés pela mão. Se ferrou. Não sei que pé tá isso. Acho que tem o quê? Uns 3, 4 anos. Foi um pouquinho antes da parada da Naja. Foi lá pela época da Naja, se não me engano. É, foi por ali. Por ali. Acho que foi nos 2 anos, por aí. É, então. É que também, puta, pandemia já desregulou tudo, né? Total, cara. Mas eu falo, não, foi 6 meses. Mas foi antes da pandemia. O negócio... Um ano e meio. O negócio aconteceu. O negócio aconteceu. O negócio aconteceu. O negócio aconteceu.